Tô passando aqui antes do vídeo começar, pra dar uma explicação pra vocês e vocês não ficarem estressados aí comigo. Parada é a seguinte, eu gravei esse videozão utilizando o OBS, duplicando tanto a tela da câmera quanto a tela que eu estava filmando. E coloquei errado a resolução de saída. E aí, depois que eu, mano, fiquei três horas gravando esse videozão, eu fui lá, mandei pro João Minuzio, o editor, e ele falou Caralho, mano, veio com a resolução errada, ela veio tipo achatada, ela achatou tudo. O João conseguiu recuperar, eu tinha ficado muito bolado, falei, não vou fazer mais esse vídeo, que se foda, não vou gravar mais. Ele foi lá, conseguiu recuperar, e vocês vão reparar aí, que durante o processo de edição, na hora que eu tô ali no Cubase, ficou com o gráfico um pouco estourado. Mas basta você, mano, se esforçar um pouquinho, que você vai conseguir entender. O importante é que o ouro tá aí, basta você estudar, e é isso, vamos pro vídeo, chama. Salve, salve, galera, como vocês estão? Mano, Cush aqui na área, pra começar um vídeo sobre produção, finalmente no estúdio novo. Consegui montar um esqueminha aqui no OBS pro João Minuzio, nosso rei das edições. Consegui aí, né, mano, editar a parada. E, mano, o negócio é o seguinte, eu tô tentando entender melhor qual que é o tipo de conteúdo que vocês que me assistem querem a respeito de sua produção musical. Vendo nos comentários, eu reparei que muita gente ainda tem muita dificuldade em mix. Na última semana, eu fiz um vídeo rapidamente com o Lotif, que a gente tentou explicar um pouco do que a gente aprendeu com o Cash Me, a respeito das mix e etc. E agora, eu queria mostrar pra vocês, dentro de um programa, bem o básico sobre mixagem. Você que, tipo assim, já produz, mas não tem muita noção. E também trazer um pouco daquilo que eu falei, aquele vídeo com o Lotif, pra dentro do programa, pra vocês entenderem melhor. Então, o que que acontece? Eu pedi o Fernando, do DMK, que faz uma puta sonzeira, eu tava no Discord, falei, pô, alguém aí tem uma música, tipo, que tá precisando de fazer uma mix e tal. Pedi pra tirar todos os equalizadores, tudo de mix que tinha na música e me mandar os extensos. Por quê? Porque aí, velho, agora eu consigo trabalhar uma música que não é minha. Porque aí, dá pra vocês entenderem melhor o que eu faria na música de vocês. E por falar nisso, mano, eu tô com uma ideia muito legal, que eu já falei com o João Minuzi, que é o nosso editor aí, Liga das Galáxias. Que é o quê? Eu tô querendo fazer, além da live de react às músicas dos inscritos, eu tô querendo fazer também, mano, uma live pra pegar uma música de algum inscrito e mixar ela ao vivo pra vocês. Mostrando tudo que eu faria se fosse a música fosse minha, até a gente chegar e também pedir a opinião de vocês durante o chat. Então, se você curte essa ideia, já deixa nos comentários, tipo, vamos fazer essa parada acontecer que vai ficar bem legal. Fechou? Então, vamos lá, vamos pra dentro do Cubase que eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa música do Fernando, ela tem exatamente 26 canais e a primeira coisa, mano, que vocês têm que fazer em mix, mano, que vocês têm que se atentar, é a sequência que vocês montam dentro do projeto. O que que é isso? É como você visualiza o projeto. Eu sempre fui muito bagunceiro, quando eu usava o Fruit Loops, o Ableton, era tudo muito bagunçado, mano. E quando eu fui pro Cubase, eu comecei a organizar melhor. Então, cada canal é um som, galera. A primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Então, separa certo o que é o kick, o que é o hat, o que é o ride, percussão. Eu aconselho a vocês a montar uma música de cima pra baixo, começando com baterias aqui em cima. Então, você começa com o kick, o hat, o ride, uma percussão. É tipo, montar certinho, velho. Kick, hat, ride, percussão, snare, tá ligado? Monta nisso, depois você pode ir até pro baseline da sua música. Tente sempre agrupar, velho, os grupos de que cada coisa são. Porque vai ficar mais fácil de você, na hora de tá mixando, ir aonde você quer chegar. Então, pô, mano, esse snare aqui tá muito alto. Então, onde que ele vai tá? Ele vai tá lá em cima, junto com a bateria. Pô, eu quero ir, sei lá, mano, no meu sub da música. Onde que ele tá? Tá lá no final. Então, você já vai conseguindo visualizar um pouco mais fácil do que simplesmente jogar aquela vitamina, aquela mistura de um milhão de coisas dos seus stems ali dentro. Uma outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês também é o fator de utilizar os stems e não mixar diretamente dentro da música. Você pode fazer a sua pré-mix dentro do seu programa, suas timbrais e etc. Mas eu aconselho a você, finalizou a música, vai pro processo de mix utilizando só os stems da música. Porque isso aqui, galera, quando você tem essa visualização de cada waveform da sua música na sua frente, fica muito mais fácil de você enxergar o que que tá ali. Então, assim, por que que eu digo isso? Porque através disso aqui, às vezes você consegue entender que tal som tem uma oscilação de volume muito maior do que os outros. Outra coisa, vai no seu canal do Master, seja do programa que você estiver usando, Fruit Loops, etc, Ableton. Trabalhe sempre com Headroom. O que que é o Headroom? Todo fader do Master, você vai ter aqui o 0. Ele vai até dar um up aqui em 6, mas você tem que trabalhar tudo dentro do 0. Como você tá mixando, ainda não é a Master, você não precisa de estar com isso aqui no 0. Eu aconselho sempre a baixar um pouco, mano. Baixa, sei lá, mano, menos 2dB aqui ou eu vou abaixar 2dB, porque a música dele já tá bem baixa. Ele já trabalhou com esse Headroom antes de me exportar. Só que se você tiver com uma música muito alta, exporta sempre menos 6dB, menos 7, por quê? Você vai trabalhar com esse respiro entre os 5, 0dB ali. Você vai trabalhar com um pouco de respiro pra que nada que tá na sua mix dá o passe do 0 e clipe. Porque se isso acontecer, mano, vai ficar uma bagunça seu ouvido, você não vai conseguir entender melhor. Outra coisa que eu gostaria de falar também, galera, uma coisa que me ajuda muito a mixar é um fone de ouvido legal. Muita gente me pergunta sobre monitor e muita gente me pergunta sobre fone. Eu aconselho a vocês a tentar ter os dois. Eu acho que o primeiro investimento que é muito valioso se você está dentro do seu quarto é um fone de ouvido bom. Eu uso esse aqui, ó, que é o DT990 Pro da Bayer Dynamic. É um fone caro, é quase um preço de um monitor. Porém, assim, pra quem tá no quarto, quem não tem estúdio, eu aconselho a usar ele, porque você consegue fazer basicamente tudo nele, mano. A única coisa que você vai sentir falta é a pressão sonora das caixas de som. Mas aí você pode usar, por exemplo, no microsystem que tem na sua casa, você pode ligar e utilizar aquilo ali pra ter uma segunda referência. Mas o fone, pra mim, é muito importante, tá ligado? E aí depois você vai pra um monitor, porque também não adianta nada você ter um puta monitor de áudio e não ter uma sala tratada, porque vai adiantar nada. Você só vai ter volume e vai ficar bonito na foto que você vai colocar no Instagram. Vamos pro lance aqui da mixagem. Bom, então eu vou mostrar pra vocês a música em primeira mão, até pra gente já ter esse segundo aqui, pra lá na frente a gente comparar como que ela tá ficando. E a gente começa aqui, ó, vou colocar no 17 pra gente não ter aquela introdução toda, hein? E aí Bem galera, eu tive que fazer uma pequena alteração aqui, mano Mas isso pouco importa, porque eu tive que voltar os stents Porque tava no tempo errado Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui, mano É pegar todos os stents Eu vou dar um mute nele, primeira coisa E vou começar pelo kick, velho Pra mim o kick é a parte mais importante de todas, tá ligado? Ele é o que marca as principais partes da música O auge da música E pra isso ele precisa encaixar muito perfeito dentro da mix Então eu uso o kick, mano Pra me ajudar a mixar os outros elementos da track também Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui no kick, mano É abrir o kick É um kick bem pressão Então ó, proquezinho, normal Pode ser o proque 2, pode ser o proque 3 Eu vou tirar um pouquinho do médio dele E tirar um pouquinho entre os 123 Isso pra quê? Só pra dar uma segurada nesse médio Ele já tá um pouco mais filtrado Isso não importa Eu tô até com esse probleminha no meu equalizador Que ele tá demorando a responder a waveform, sacou? Mas isso não influencia muito não Então o que que eu faço? Primeira coisa do kick Eu dou um tapinha nele aqui Outra coisa que eu costumo fazer no meu kick Sempre quando você muda o seu equalizador, velho Ele vai sempre mudar a waveform dele Como a ideia da mixar sempre tá uma coisa bem coladinha na outra Uma coisa que eu costumo fazer também É utilizar um limiter pra segurar todo o meu kick Ele dá uma pressure nele, ó Coloquei o limiterzinho O que que ele vai tá fazendo aqui, mano? Ele vai tá pegando o pico e controlando ele Pra vocês visualizarem Eu até indico a colocar no master do seu programa aí O SMXCore Eu já falei sobre ele uma vez E ele nada mais é do que o som que tá rolando no seu programa Você consegue enxergar ele ao vivo através disso aqui É um guin gratuito que pra mim é muito útil, tá ligado? Então aqui, ó O que 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 acontece? Se eu tirar todo o tratamento dele Vocês vão ver que, ó O que que acontece aqui? Ele tem um pico gigante E depois desse pico, ó Ele tem um pico gigante aqui na frente E depois ele some Quando eu começo a ligar o equalizador Ele vai dando uma tratada nisso E o L2, ele faz o que, mano? Ele faz com que esse kick, ele comece a chegar, ó Então quanto mais eu puxo o meu negócio Mais eu puxo o meu L2 Mais ele vai começar a dar uma comprimida no kick Então o kick, por que que isso é bom, velho? Porque isso basicamente Ele vai tirar um pouco aquela amplitude do som ali no início dele Deixa ele mais achatado A ideia da minha mix Quando eu faço o básico dela O nivelamento de volume é o quê? Eu sempre trabalhar com todos os elementos, ó Quando eu clico no meu SMXCore Eu consigo visualizar E aí eu consigo trabalhar com todos os elementos Com o máximo do pico Chegando nessa linha preta aqui Então tudo a partir de agora Eu vou fazer dentro disso Então já começando pelo kick Vamos pro próximo aqui Que são os hats Deixa o SMXCore aberto E vamos pro hat Que tá um pouquinho mais aqui pra frente, ó O hatzão dele parece que já tá Com um pouquinho mais aí De side chain no início O que eu vou fazer? Proque neles Do mesmo esquema Vou usar o proquezinho aqui Ó, tirar todo o low Porque queira ou não O hat, ele trabalha só essa parte mais aguda Bota o kick pra marcar ele, ó E já consigo escutar mais ou menos o meu hat Vou abaixar um pouquinho Porque o hat não precisa ficar tão na cara Se não é a minha intenção Beleza Agora vamos pra percussão Olha a altura da percussão Se a gente observar aqui, ó O nosso XMXCore Ele tá bem mais alto do que o nosso kick O kick é referência Tem que lembrar sempre isso Então O que que eu vou fazer na minha perk aqui, mano? Vou colocar um proque é dois Daquele jeito padrão Cortando aqui, ó Gosto sempre de tirar um pouquinho aqui do grave, mano Até os 50, ó Percebe que é quase que inútil Esse sopro que ele dá Então eu vou tirar Equalização O que que eu faço? Nada mais do que pegar A curva que tá no seu equalizador E dar mais uma fechadinha Sabe quando parece que Ele queria ter feito aquilo ali Mas ainda não fez Eu vou com o equalizador E dou uma cortadinha naquela parada Fora isso Eu vou botar um pouquinho mais de limiter Muita gente fala Pô, Cunch Mas limiter comprime muito Perde dinâmica Cara, perde sim Mas uma coisa que o limiter te ajuda É ganhar amplitude no som Então, ó Pra vocês verem Observando sempre o analyzer aqui, ó Se eu desligar Olha como é que tá a minha percussão Tanto que ela tá mais alta E mais sem corpo Quando eu ligo Ela já cola ali pra gente Bem no volume que tá Junto com o kick Vou abaixar um pouquinho Porque a minha ideia não é que ela fique mais alta Que o kick nem no mesmo volume Então, ó Já tá marcado É isso aí Próximo kick que eu vou escutar junto Vamos pela sequência mesmo Eu vou escutar esse bass pluck aqui, ó Olha a altura do nosso kick Olha a altura desse bass pluck, tá ligado? Tá bem mais alto que tudo Então a primeira coisa que eu vou fazer Nesse bass pluck daqui, véi Mesma coisa Pro kick pra eu dar uma visualizada Ver o que tá acontecendo Beleza Vamos tirar esse agudinho aqui, ó Que não tá servindo pra nada Então corta um high cut aqui Ele já limpa A ideia do bass é o quê? Preencher o grave Aí eu tô usando mais ou menos grave E médio aqui Então eu deixo ele E depois disso Um side team Side team é pra quê, mano? Side team é pra quando o kick bater Ele na hora que ele O kick bate nessa parte aqui, ó O kick ocupa esse espaço E o resto da waveform é o side team E vamos botar um L2 também Eu sempre gosto de colocar um L2 Porque tem certas frequências Que vocês vão reparar Que ela faz mais barulho do que outras Então, tipo assim Cada nota Então, por exemplo Se você tem um Dó Às vezes ele soa um pouco mais baixo Do que, por exemplo Se você tiver um Lá Então o que que acontece, véi Pega o limiter aqui Só pra me garantir Que nada disso vai passar Beleza Side team aqui Do jeito que abre Nick Romero Já tem o kick Beleza Tá no esquema Passou do bass plug daqui A gente tem aqui Mais uns elementos Just bass Ó, alto pra caramba Então o que que nós vamos fazer Junto com isso aqui, mano? Esse just bass É a mesma coisa Eu faço o usadorzinho Sempre bom Quando tem um bass Igual ele fez isso aqui Provavelmente deve estar rolando Alguma coisa por trás Ou ele colocou só esse sub aqui, ó É isso Ele toca seco Então não tem nada Então a gente deve deixar ele com grave O sub faz o papel dele aqui Nesse momento Ele toca E ele toca com grave Então ó Vamos deixar o gravezão dele Ele normal A única coisa que eu vou fazer Nesse aqui, mano É o L2 Vamos botar o L2 em pra dar uma segurada É isso Kickstartzão Nosso sidechain Bate junto com o kick Tem que ter o kickstart Baixar um pouquinho ele É isso Subzera Primeira coisa Vamos lá no nosso equalizador Pro Q2 Tirar aqui o high cut Ele tem que fazer só o nosso gravizão Uma dica pro sub aí, velho É L2 no talo Eu costumo usar esse limiter aqui também Da Sonox Max Limit É o mesmo esquema que o L2 E, mano, eu grado pra caramba Eu puxo ele aqui Tiro o ceiling Eu boto sempre o smoothzão, tá ligado? Ele dá uma comprimida Fechou E aí, kickstart na veia E abaixar o volume disso Fechado E assim, mano Eu vou fazendo de todos os outros grupos Tá ligado? Brezão aqui, ó Alto pra caralho O que eu vou fazer? Kickstart nele Eu vou deixar o kickstart ali Pro Q Nós vamos botar um pro Qzão Tirando todo o grave Uma coisa legal de fazer nesses brez, mano Que eu gosto pra caramba É botar um Valhalla rum Que é o Reverbzera E depois bota um limiter Max Limit Ai, eu fiquei surto, cara Com release no talo O que aí? O que ele vai fazer? Ele vai bater E sobrar o resto, tá ligado? Então, ó Sem nada Com o tratamento Ele vai dar o pan E aí Aqui ele ficou baixinho Vamos aumentar esse brez, né? Então, ó Beleza Agora é just clap Clap é uma coisa que a galera pergunta muito O que eu vou fazer aqui? Pro Q2 Clap, o que eu faço? Eu corto tudo, tudo, tudo até o 200 Todo grave que tem nele, tá ligado? Aqui, ó Às vezes eu tiro até um pouquinho desse Show de bola Uma coisa legal de fazer também No clap Você pode fazer na mão Ou você pode utilizar de plugins que façam isso Muita gente usa fazer o clap assim, ó Aqui, ó Bate o kick E o nosso clap Ele tem o pré-shift aqui Que é o da frente O que eu curto fazer, mano? Pra dar um pouco mais de espaço pra trabalhar Eu costumo pegar meu clap Depois que eu já exportei esses extensos E aí eu venho nele aqui, mano E abaixo Só o volume Se a gente pegar o nosso clap aqui, ó Existe o pré-clap e o pós-clap E o que eu faço? No pós-clap eu abaixo ele um pouco, tá ligado? Aqui aí, ó Olha a diferença de um Você deixa aquele pré-clap Que dá o O chão do clap Só que o corpo dele Que é essa parte suja Que faz o Bate junto com o kick Você tira, tá ligado? Então eu faço muito isso Só que como às vezes Igual aqui Eu tô com uma puta preguiça De fazer isso em tudo, velho Eu prefiro utilizar Do nosso querido LFL Tool Que é o quê? LFL Tool é esse plugin aqui, ó Você liga o exoscope E tudo que tiver aqui Ele tá no seu compasso Então se eu liberar ele lá pra cima, ó Ele me mostra O pré-shift tá aqui E aqui é o que bate No cabeça do compasso Que é o corpo do clap E o que eu faço aqui, mano? Basicamente eu abaixo esse volume, ó E é isso E aí eu escuto junto com o clapzinho Ele, ó Junto com o kick A gente consegue entender Como é que os dois estão soando Beleza? Perfeito O crash Tá com tudo cortado ali O volume tá legal É isso Feito isso aqui Vamos pro fio O que eu vou fazer, galera? Eu vou duplicar aqui Meu canal de kick Vou criar aqui, ó Um kick base fora a fora, velho Esse aqui é o mesmo kick Que eu já tratei Eu vou colocar ele de fora a fora Pra gente utilizar esse kick aqui, ó Porque aí em vez de solar O kick principal A gente usa esse Pros espaços que não tem Por exemplo, no break Que não tem o kick A gente usa esse kick Pra referenciar o resto Do nosso break Então, beleza Just fill Vamos escutar ele junto com o kick Pra ver a altura dele E junto com o nosso XCM XCope aqui também, ó Olha a altura desse fio, mano Beleza Vamos lá O que eu vou fazer nesse fio? Eu não vi como é que tá A estrutura do break dele ali Mas eu não curto o fio Entrando assim na pauleira Eu sempre gosto de colocar Um sonaukzinho Que é um filtro normal Low pass E aí o que eu faço? Eu começo ele mais fechado E vou abrindo o filtro Até chegar lá em cima Então aqui Vamos criar uma automação E ó Perfeito, mano Perfeito, mano O fio eu não vou trabalhar muito Porque ele já fez o trabalho Provavelmente o Fernando já deve ter Botado Eu vi que tem uma crowd Atrás Tem algumas coisas Então é só por isso aí Beleza? Vamos agora no JustFX aqui Escute ele com kick FX Sempre importante tirar o grave Porque senão ele tromba Com algumas coisas Então Ótimo Tá no volume bom também Não sei como é que vai estar Junto com o break Mas a gente vai chegando Já estamos na metade da música Isso aqui É uma ambiência Eu nem vou mexer Na equalização disso Porque eu acho que já tá legal Guitarra Alta pra caramba Vamos baixar Beleza E agora Just Lead Alto pra caramba também Beleza Então Just Lead E o que eu vou fazer, velho? Eu vou colocar aqui Um proquezinho Dá uma estouradinha Uma distorçãozinha Nesses agudos Tirar todo o nosso grave Apesar dele já não ter muito Eu vou cortar aqui, ó Vou fazer um Smile Curve aqui Que é tipo Sorrisinho Pra tirar um pouco Do nosso médio Vou colocar aqui, velho Valhalla Nosso Max Limit Pra colar isso aqui Smooth Release no tal Antes Depois Muito mais bonito Pra falar É verdade Aí aqui, ó Vamos escutar o kick de novo Perfeito Just Noise O que é esse Noise aqui? Provavelmente é o Noise do Break Tá alto demais O que nós vamos fazer? Proquezinho Padrão Noise, ó É isso aqui, mano Bota um Valhalla Pouco Decay O Reverb aqui É só pra dar uma ambienciazinha E abrir um pouco ele Percussãozinha No Ó que caralho Vamos lá Percussão Vou tirar essa percussão Todo grave dela Porque pelo que eu vi ali em cima Já tem Sub Fazendo Baseline também Então não tem importância Você já tem essa parte aqui Preenchida Você não precisa mais dela Porque você já tem um Sub Trabalhando nisso aqui Você quer essa percussão como elemento Então deixa aqui, ó Beleza Vou botar mais dois ali Nosso de cada dia Pra gente dar uma segurada nisso Perfeito Kickzinho E aquela parada Se tá batendo junto com o kick Tem que ter o kickstart É isso Não tem como tocar os dois Mano Fica feio pra caralho Se ficar Vai ficar estranho Então pode usar o kickstart Se quiser Botar ela parecinha No raitinho Mas eu prefiro o clássico mesmo Esse aqui é só efeito Feito isso Vamos pro plug Vamos lá Esse plug aqui Mano Eu não sei se essas notas Ficam muito redondas Mas a minha ideia aqui É tirar todo o low cut Vou tirar toda essa parte feia aqui Que tá nele De grave Esses são detalhes Então é só colocar esse aqui Fica legal Perfeito, mano Não precisa de mais nada Tá lindo esse timbre aqui E o Reese is on High cut aqui pra não ter erro L2 Nossa, de cada dia Vamos puxar esse negócio pra cima Outra coisa que eu faço, mano Agora nós vamos usar aqui, ó Do ozone Tem o ozone imajer O que é o ozone imajer? Com esse plug-in Você consegue separar Por frequências Como se fosse seu prokey Seu equalizador Do 0 até o 20k Você consegue separar Então o que eu faço? Nosso gravezão aqui, ó Você pode solar, ó Pra você escutar Botar ele em mono, mano Deixar ele 100% mono E o restante Você deixa ele aberto Mas o mais importante Do Reese base Dessa parte É ele tá em mono Grave Pra deixar a pressão Pra galera que tá escutando na pista Eu costumo até dar uma dica, galera Sempre quando vocês foram Eu não vou entrar nisso aqui agora Mas a diferença de mono Pra estéreo Eu quero abrir em outras aulas Mais explorando Mais a mixdown Com mais coisa aí Mas assim É sempre bom vocês pensarem Que o Brasil, mano A grande maioria dos clubs Por mais que tem os PAs estéreo Que mais bate de pressão É o sub E a maioria das vezes Ele tá ligado em mono Sacou? O mono é o grave Então quando você faz isso É como se você estivesse explicando Na festa que você tá tocando Que Na hora que você tocar o seu grave Ele tem que bater naquele sub Naquela caixa lá de baixo Então isso é uma coisa assim Que vários técnicos de áudio A galera falou comigo Enquanto eu tava tocando E eu fui pegando E eu sempre uso Mais ou menos essa teoria aí Então beleza Fiz o Rizy Bass Vamos pro Ridezinho Perfeito Já tá bonitão Vamos colocar aqui, ó Colocar Eu sempre boto o equalizador Mano Tiro sempre alguma coisa É com acuete Mas foda-se Ridezinho tá perfeito Com o kick, ó Show incrível Snarezinho aqui Esse Snare Merece um reverb, né? Vou tirar um pouquinho, velho Do nosso grave Beleza Vamos escutar aí junto com o kick Tá alto pra caramba Mas a gente ainda chega aqui Upfilterzinho tá só lá no final Meu Deus do céu Tá muito alto Beleza Agora esse upfilter aqui Tá alto Mas tá legal Porque ele não tem um kick Esse kick é só Pra gente usar como base Nessa parte aqui, ó Dá pra ver que não tem um kick Da música original E agora o vocal Vocal é a parte Que eu mais grado de tratar Então vamos lá Pô, ele já veio perfeito Eu acho que esse vocal É o do Splice, velho Já tem um reverb pra caramba O que que eu gosto de colocar? Tem um... Como é que chama? Tem um negócio da Waves, velho Que agora eu tô esquecendo Vocal Rider Esse é o nome, mano O que que esse Vocal Rider faz? Ele basicamente vai pegar Todos os picos do vocal E vai mais ou menos Como se ele fosse um compressor Eu não sei explicar direito Eu vi essa parada na internet Eu uso em tudo Quando tem um pico muito alto Do vocal Ele tenta chegar aquilo ali Mais tranquilo E quando ele tem um Um pouco mais baixo Ele sobe ele Então deixa o vocal Um pouco mais linear Então, além disso Vou botar um Valhalla Fechou E agora esse Womp aqui Que é isso Temos que tirar Todo nosso grave Que ele toca ali Junto com outros Gostinhos Valhalla Ele tem um timbre Meio Na aguda ali Tá ligado? Gostei mais Perfeito Isso aqui provavelmente É só pra dar um Champ Com o kick Alto demais Beleza Então, galera Terminando isso aqui O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o multi De todos os outros canais Vou manter meu axiscope Que ele é a minha referência De trabalho Eu uso ele Mais do que o ouvido Tá ligado? Tudo que eu vou fazer Eu vou olhando por ali E o que que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou excluir esse kick da mix E vou escutar mais ou menos Como que as coisas estão Muitas das vezes Pode ser que o kick Fica mais alto Pode ser que o kick Fique mais baixo Só que isso é a primeira parte Do meu processo de mix É onde eu nivelo Os volumes Tento chegar mais ou menos Dentro de um padrão Que não esteja Nada muito estridente Nada muito fora daquilo Agora eu vou começar A lapidar o som Isso vai ficar Para um próximo vídeo Mas vamos escutar Como é que isso aqui ficou Antes de eu mostrar Para vocês como que ficou Vamos escutar primeiro o drop Que é sempre o mais difícil De acertar Vamos lá Tá ligado esse Pelo visto eu não mixei Esqueci de mixar Vou botar isso aqui Nosso kickstart Vamos pegar esse nó Tô dando só uma acertada Vocês viram que o drop Já tá bem mais colado Na hora que a gente escuta tudo Se a gente traçar uma linha Aqui a gente já vê Que a música já tá Um pouco mais nivelada E aí vamos escutar ela inteira E vamos comparar ela Com a música Como ela veio Eu vou até mandar Aqui pra dentro Vou criar aqui Um novo canal A partir desse amarelinho Aqui galera Vou jogar a música Antiga Tá ligado Como que ela veio Pra gente escutar também Então beleza Do lado esquerdo Aqui a gente tem a música Prémixada aí Com o nivelamento dos volumes E nessa aqui A gente tem a antiga Pra gente comparar Então vamos lá mano Escutar como ficou O nosso track Prémixada Colocar para propaganda No Tchau. Música 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 sem mix e música nivelada. Eu vou fechar as pastinhas, a gente nem vai conseguir ver muito, mas aqui ó, música nivelada e música sem mix. Ambas elas estão saindo pro nosso XMX Go e a gente vai ver a diferença de volumes e o som também, beleza? Então eu vou solando uma e solando a outra e a gente vai escutando junto aí ó. Música sem mix. Música sem mix. Música sem mix. Música sem mix. Bom galera, então é isso velho. Eu espero que vocês tenham entendido aí qual que é mais ou menos a diferença desse lance da nivelação do som. Já viram que dentro do SMX Scope que a música tá muito mais limpa, os sons enquadram um pouco mais. Na sem mix, velho, ela tá completamente mais alta, os elementos suando, os elementos saindo e tal. Então isso é a primeira parte de fazer uma mixdown efetiva, tá ligado? Que vai funcionar pra você. Então é isso, começa sempre pelo kick, usa o kick de referência, vai equalizando o básico e etc. E no próximo vídeo que eu vou fazer sobre mix, a gente vai entrar um pouco mais pro detalhamento de mix. Onde que a gente coloca um pouco mais de reverb, automação de reverb, automação de volume pra baixar. Como enxergar também um som que fica um pouco mais na frente, um pouco mais atrás, um pouco mais do lado, um pouco mais do outro. Isso é na segunda parte de processo de mix. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender. Dá um salve lá no DMK Music, tá ligado? Do Fernando, por ter salvado essa música aí pra eu conseguir trabalhar e mostrar pra vocês também o projeto. E eu queria abrir pra vocês também, dia 26 de agosto, vamos fazer uma live aí com os inscritos. Escutando, mano, tipo, as músicas naquele esquema do React, tá ligado? O e-mail vocês já sabem, mas se não souber, tá aqui na descrição. E a parada é o seguinte, mano. Vamos comentar aí embaixo quem acha que eu deveria fazer um vídeo onde os inscritos mandam as músicas pra mim. E aí eu mixo ela ao vivo pra vocês, com vocês dando palpite, fechou? Espero que vocês tenham curtido, espero que esse vídeo tenha ajudado todo mundo aí. Deixa seu like, se inscreve e escuta minha nova música com o Bruno B, It's Your Love, fechou? É nóis, galera. Amo vocês, tamo junto. Bora!